E o que nós vimos lá, que a gente vai acompanhar através das imagens agora, é justamente isso, uma boa partida, nada de violência, respeito muito das equipes. Aí a equipe do Ivipa jogando com uniforme azul e branco, e já a equipe do Vila Esporte, lá de Santa Maria de Itabira, jogando com camisas brancas e short verde. E o jogo foi desde o início, as duas equipes buscando o gol, os goleiros desde já tendo um pouco de trabalho. É claro, as disputas, o futebol e o esporte de contato, aí a gente vendo a expulsão de um atleta da equipe do Ivipa, logo no primeiro tempo, acabou, na sequência, tinha acabado de tomar o cartão amarelo, foi infeliz ali, acabou chegando mais forte na atleta do Vila Esporte e sendo expulso aí e prejudicando a equipe. Foi muito cedo isso, né? Foi, eu acho assim. Desequilibrou um pouco a equipe do Ivipa. E se postou bem, porque com o atleta menos conseguiu-se ter uma boa postura dentro de campo, a gente vendo aí o lance que originou o primeiro gol. E peço atenção dos telespectadores aí, porque gerou polêmica. Bola cobrada aí, picou na frente do goleiro, pulou, e aí, será que entrou, não entrou? Assistente, Elisabeth Moreno, correu e assinalou o gol, que na minha opinião particular, realmente acertado. Você viu que o goleiro está muito dentro do gol, está vendo? Isso, na hora que a bola fica... Aí ele vai lá atrás buscar essa bola. E a bola foi, que foi, que foi, que foi, que foi pra dentro. Ela não, que foi, veio pra fora. Ela atrasou um pouquinho, ela atrasa, ela atrasa. Agora que ele vai correndo a bola, a bola corre pra lá, ó. Justamente. Tem como não ter sido gol, né? E aí... Essa é a polêmica. É, e aí, é claro que a equipe do Ivipa acabou questionando, achando que não tinha sido gol, mas se é que pode falar que foi uma reclamação educada, né? Porque a gente não teve nenhuma ofensa física em momento algum. Era um questionamento. E o próprio goleiro, que era o cara que estava mais próximo do Jens, nem reclamou. Ficou quietinho, ele ia se mostrar ali, o pessoal já estava correndo pra cima do... Da assistente. É, da Bete. E ele ficou dentro do gol, ele não questionou, ele falou nada. E aí a estrutura da caravana, o programa Esporte e Cultura, o intervalo premiado. A gente vendo ali, ontem o desafio era chutar a bola de uma área. Ela tinha que passar entre dois cones, que ficaram no meio de campo. E aí a gente agradece aí o apoio aí do Espaço Cinemax. Todo mundo que ganhava, acertava o desafio aí, ganhava um ingresso pro Espaço Cinemax. E também o desafio do Dardo aí, né? Também quem participou ali ganhava bala, bombom. Então, realmente tem movimentado bastante os nossos intervalos aí. E já falamos. Fica chateado, né? Quando termina. Isso. É, mas já acabou. E a gente já avisa aqui que no próximo domingo, rodada dupla no campo do Grêmio. E caravana, o programa Esporte e Cultura estará presente durante os dois jogos. Você sabe, Henrique, que eles estão reivindicando agora os meninos. Estão reivindicando que depois do jogo... Tem que ter também. Tem que ter de novo. Pois é. Depois do primeiro jogo de domingo, vai ter. Então, domingo tem dois jogos. Um às 15 e outro às 17 horas. Às 15 horas nós teremos, lembrando os dois jogos do campo do Grêmio. Às 15 horas, o confronto dos Vilas. Vila Esporte Santa Maria contra o Vila Nova de Itabira. E às 17 horas, Campestre contra Triângulo. E aí, no outro domingo, o jogo de volta. Aí vai inverter a sequência. O Triângulo enfrenta o Campestre às 15 horas. E o Vila Nova de Itabira recebe o Vila Esporte de Santa Maria às 17. Em caso de empate, lembrando aí, empate em pontos ganhos e saldo de gols. Aí, sim, a decisão é por cobrança de penalidades. Mas, então, se uma equipe vencer por 2x1 o jogo e perder por 1x0, o seguinte, o gol marcado fora de casa, ele não prevalece. É saldo de gols igual. E aí vai para a decisão de penalidades máximas. Então, fortes emoções. E rodada dupla da semifinal da Copa MD. Depois de aí, segundo gol da equipe do Vila Esporte. E aí, a equipe conseguiu realmente respirar a partir desse momento. Até então, ficava no sofoco. Estava chegando e levando um certo perigo ao outro gol do Vila Esporte. Mas o volume de jogo foi bem maior, né? Foi. Perderam muitos gols, né? Foi o Vila. Perderam muitos gols. Mas, mas, deu para ver um jogo bonito. Eu gostei. Eu acho que o time do Ivipa cansou, evidente. Estava com 1x0, teve que correr mais. Mesmo de 30, 2x0. Mesmo de 30, foi muito cedo. Muito cedo. A gente dificultou para o Ivipa, com certeza. E aí, final do jogo aí, com 2x0 do marcador. Um jogador a mais aí, tendo várias oportunidades de ampliar o marcador. E acabou que a equipe do Vila Esporte desperdiçou as oportunidades. Ficou só nisso aí, nos 2x0. Uma, valorizar aqui e parabenizar também a participação da equipe do Ivipa. Nenhum momento a equipe com um jogador a menos. Nem por isso a equipe, ela acabou se abdicando aí da prática do esporte, da prática do futebol. Nenhum momento a gente viu ali os jogadores apelando, partindo para jogadas violentas. Então, acho que é parabenizar. Eu acho que isso que engrandece o nosso esporte aqui em Itabira. E por isso que a gente ficava com tanta saudade do Campeonato Amado. Olha lá, se perde, gol feito sim, tá vendo? Pois é. Só fala que não tem gol feito, perdido. Não, cara, perdeu um gol feito. Já estava feito o gol e perdeu. Ele foi feito três vezes. Três vezes já estava feito. Ele não conseguiu. Realmente o Vila arriscou, ele abusou muito do direito de perder. Agora, eu acho que uma coisa que chamou muita atenção no jogo lá foi a qualidade técnica de saída de jogo, de volume de jogo também da equipe do Vila. Assim, é um time que vai vender caro, né? Se perder, se não for para o final, vai vender caro, muito caro a derrota porque é um time que joga e deixa jogar. Eu achei muito interessante. Um detalhe também importante, assim, os times deixaram jogar, com exceção do lateral esquerdo, que ele foi realmente imprudente duas vezes logo no início do jogo e que o Ciro avisou para ele que não tinha mais chance para ele. Exatamente. No ano seguinte, ele fez outra falta, tomou o Gato Maréu. No ano seguinte, ele fez outra falta. Ele foi absolutamente imprudente. É claro, eu não acho que ele foi violento em momento algum, né? Mas ele realmente foi imprudente demais e o Ciro não teve outra alternativa a se expulsar. Isso prejudicou muito, né? Eles tiveram que se desdobrar, mas em momento algum realmente o time devia ir para a Pelô.